Sim, vamos que vamos ver os amigos e minhas amigas, aquela quarta-feira maravilhosa. O dia amanheceu mais francês, meu amigo, minha amiga. Vamos que vamos, meu vascão, pra cima deles, paiê, tamo junto. Um bonjour a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas do meu coração. Muito obrigado por estarem comigo todos os dias. A meta do canal é 100 mil vascaínos. Eu acredito que o nosso canal mereça ter 100 mil. Aqui tem notícia com credibilidade, tem novidade, tem live, sempre mantendo todos vocês muito bem informados. Então, quero pedir aquela moral de vascaíno pra vascaíno. Corre nesse botão vermelho. Correu? Se inscreveu? Muito obrigado. 100 mil é logo ali, meu amigo, minha amiga. Deixa aquele likezão pra fortalecer e vamos que vamos. Meu amigo, minha amiga, hoje a festa foi sensacional. Eu confesso a vocês que desde as 5 horas da manhã que eu estou acordado, vendo e acompanhando o que foi feito no aeroporto. Mais de 5 mil vascaínos, aonde a mídia, por exemplo, o Globo, tenta diminuir. Ontem falaram que seriam 200, agora falam que foi 2 mil. Olha, não foi 2 mil, não foram 2 mil, foram mais de 5 mil vascaínos. E a hora é agora. 7, 7, 7, 7. Paulo Braco, se eu continuo querendo sua saída, mas com 7 no final, contrata um lateral direito, um primeiro volante. A hora é agora, aproveita esse momento. O mundo inteiro viu o Vasco hoje, gente. O Vasco é a notícia no mundo. Os franceses estão enlouquecidos que o Vasco, que a torcida do Vasco fez, o Paier. E pra vocês aí que comandam o futebol vascaíno, vocês falaram que camisa, que jogador não vende camisa. Vocês estão totalmente errados. O que tinha de camisa número 10 escrito Paier não é brincadeira. Não estava no meu planejamento de comprar uma camisa nova. Já estou comprando camisa 10 Paier. Quero mostrar pra todo mundo que nós temos um 10. Então faz o seguinte, faz o certo. Olha, contrata um lateral direito, um primeiro volante, que a gente escapa. Deixa com a torcida. Galera, o que vem de festa aí pra frente com a torcida do Vasco não vai ser brincadeira, não. Paulo Brax, coloca ali, fala assim, desculpa gente, eu errei. Contrata um lateral direito. O Puma, infelizmente, está sem confiança. Ele assustou com a pressão. A realidade é essa. Eu acho que ele não sabia onde ele estava se metendo com essa torcida maluca, apaixonada. Porque se nós lembrarmos, o Puma jogou muito contra o Flamengo. Estava jogando muito do nada, o Puma sumiu. O Puma não consegue dominar uma bola. Então, por favor, gente, aproveitem que o Vasco está no mundo inteiro. Está sendo falado no mundo inteiro. Traz mais dois jogadores. Bora buscar o Naigolan. Por que não? Como o Alex Sanches da vida. Alex, que não é essas duas posições. Busca. A hora é agora. Aproveitem. O plano de sócio vai voar pra 100 mil. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Já vi amigos meus me ligando. Alex, estou voltando a ser sócio agora. Então, aproveita isso. Busca o lateral direito que nós não temos. Busca um primeiro volante. Porque não dá pra tolerar. Robson, Bambu, Puma. Não tem como. Nós não temos um primeiro volante. Não tem como. Então, vai atrás. Corre. Vamos pra cima. Aproveita esse momento. E que hoje apareça isso. Mas, olha. A dúvida de todos é. E o homem vai jogar? Olha, a matéria de agora da Emanuele nos dão conta aqui. A inscrição de Paella no BID passa pela emissão de CPF de certidões e antecedentes criminais. Em todas as esferas. O Vasco vai tentar adiantar o máximo para conseguir deixá-lo disponível para o jogo contra o Palmeiras. Mas, é mais provável que o Meia só possa estrear contra o Bahia. Ou seja, Atlético, Palmeiras e depois Bahia. Alex, mas o que acontece, gente? Quando o futebol é sul-americano, igual foi com o Ferretti, a coisa é rapidinho. Mas, agora a gente está falando e tratando de um jogador europeu. O cara está vindo da França. Nunca jogou também em solos sul-americano. Então, ou seja, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas, eu posso contar para vocês? Eu acredito que contra o Palmeiras já esteja em campo o Paella. O Paella, que vai passar por um condicionamento físico, estava de férias na Europa. A gente sabe que o futebol europeu voltou agora. E aí, vai passar por um condicionamento físico para entrar em campo. E quem estava e viu a chegada do Paella e tudo para esse momento mágico, sensacional, sabe do que? O homem está em forma. Então, o Paella se prepara com tudo para apresentar voando e ser o melhor jogador do futebol brasileiro. Eu acredito. Vai ser sim. Agora, gente, é aproveitar o momento. Foi sensacional. Foi ali extraordinário. Aproveita o momento. Reforça esse elenco, pelo amor de Deus. E olha, galera, falando em reforçar, reforça o meu canal. Cem mil. Cem mil. Se inscreva aí. Compartilha. Vou ficar ligado, hein. Faiê. Um bonju a todos vocês. Fiquem com Deus. E vamos que vamos.